Fala galera, Jabba Tamashiro aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Warzone Mobile E antes de vocês me hatearem falando, ah Jabba Tamashiro você só grava vídeo porque você é comprado Calma aí calabreso, eu concordo com vocês e é por isso que eu não estou fazendo live de Warzone Mobile Tá, inclusive na última live que eu fiz, eu fui pro COD Mobile pô, porque não tinha condições Eu estava botando fé que eles iam otimizar o game, que os aparelhos não iam esquentar tanto Mas cara, eles não mudaram nada disso, eles só falaram E aí eu fui pro COD Mobile, porque meu aparelho estava pegando 46 graus A minha mão estava virando churrasco E hoje eu vou comprar sim o meu primeiro pacote, porque eu ganhei 20 mil COD Points da Activision E eu sou muito fã de Godzilla e Kong Tá, eles colocaram aqui esse pacote aqui ó, desse boneco, Rei Estelar Eu não assisti o último filme do Godzilla e Kong, não assisti, comentem pra mim aí se tá bom o filme, eu quero ver Teve um pessoal que falou na minha live que tava bom Aí vem com essas armas aqui ó, vem com uma AMR9 Não sei se tem traçante Eu não vou comprar essa daqui Ah, esse aqui é o do Gorila Cara, eu acho muito foda essas parcerias que a Activision faz Com filmes, com séries, eu acho muito louco Pena que no COD Mobile não tem isso Eu vou comprar essa daqui ó gente Esse daqui, que é o Shimo O Shimo Seria o Godzilla, será? Que tem uns cristais atrás Aí tem essa arma aqui ó, frio glacial Que a MCW, ela tem traçante É muito bonita, eu vou mostrar pra vocês dentro do game Tem também aqui uma Striker 9 Só que essa daqui eu acho que não tem traçante hein Eu acho Vamos comprar aqui o meu primeiro pacote Comprado, parabéns, muito, muito obrigado Agora vamos equipar ele Ficou desse jeito aqui o meu personagem com a arma Demorei pra achar o personagem Porque eu sou leigo, como eu falei Mas conseguimos achar Tá muito louco essa skin Muito louco Então vamos puxar aqui um multijogador Que eles colocaram o Rust O Rust Espero que eu não caia contra bots Esse mapa ali foi adicionado recentemente E olha que chão bonito Que chão lindo hein, a Activision Ó Caraca Depois dessa atualização aí Veio muito mais bugs Tá louco Vamos fazer a inspeção aqui da arma Pô, eu não consigo Eu não consigo fazer a inspeção da arma Aí foi, foi, foi Bora ver Pegou diamante Caraca Tem até efeito sonoro Bonita Bonita Bonito Eu não sei que raridade que é essa arma aqui Fechou Não faço a mínima ideia Porque eu não manjo muito Do Warzone Não manjo E o meu jogo E o meu jogo vai ficar desse jeito É Todo preto Escuro Colou que essa arma tem bala pra caramba Não é possível que eu vou jogar desse jeito Não é possível que eu vou jogar desse jeito né 46 graus já Eu queria muito focar no competitivo desse jogo Mas como que eu vou focar no competitivo desse jogo Sendo que ninguém tá jogando quase né Não roda no celular da galera Mano olha isso véi Que negócio feio Não Eu achei que se eu morresse Ele Ele ia voltar ao normal Pô Mas não voltou ao normal Tá pego Estourei o cara Eu vou ter que puxar outro Outra vez Pra ver se desbuga isso Caraca que divisa Eu vou ser obrigado a sair do game Porque não volta O mapa não renderiza Aí é osso hein Não Eu vou ter que sair Eu vou ter que sair Eu não vou gravar o vídeo desse jeito não Caraca 47 graus 47 graus Meu dedão Tá queimando aqui embaixo E olha que eu jogo no ROG Phone 6 Eu fico triste Sério Eu fico muito triste Porque eu tava torcendo muito Pra esse jogo ser um sucesso Muito mesmo Infelizmente não foi Porque eles lançaram o jogo desse Ah não 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 é possível Será que se eu puxar outro mapa Vai ficar assim também Eu vou puxar Eu vou puxar outro mapa Eu caí na mesma sala Eu acho Não Sem condições Vamos puxar outro mapa aqui Achamos agora Um Baixa confirmada No shipment Vou ter que jogar esse mapa aqui mesmo Porque o Rush lá Não tava carregando Pra vocês verem O nível O nível que tá Eu vi uns gringos Lá no Twitter Falando assim Te amo Te amo Warzone Mobile I love Warzone Mobile É Os caras Tomaram muito hate Tomaram muito hate Não tem como falar I love you I love you Warzone Mobile Não Parece que Nesse mapa Dá pra ver mais os detalhes Da skin né Olha isso Caraca Aqui no ship Ficou bem mais linda Deixa eu diminuir um pouco O volume Fica muito alto Ficou mais bonito Aqui nesse mapa Esse mapa aqui Ele é frenético Matei um Bora Vamos trahardar Tá Pega Os caras saem Jumpando Eu não tenho chance Alguma de clicar Morreu Vamos carregar Pinei tudo No 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 Chelly Eu tô contigo Ai Quase que o cara roubou Minha kill Eita Pega Atirei no meu boneco Morri Eu vou ficar Campeirando aqui Ai 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 Carrega logo Moleque Como é que tu não me matou Véi Uia Quase que eu morri Aqui no 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 Olha esse traçante Mano Esse traçante É muito bonito Vamos pegar a tag Aqui Nem sei se eu peguei Eu acho que eu peguei Essa arma aqui Não dá pra rushar não Pô Ela é muito pesada Mas é a classe também Que deixou ela pesada Desse jeito A gente tem que matar E pegar as tags Senão não vai adiantar De nada não Ó Mata aqui Pega a tag Aqui Não Se eu matasse Eu ia pegar mais duas tags Aqui ó Vai tá tudo aqui Levamos primeiro Tinha cara a costas Boa Caramba Essa arma aqui Ela é muito boa Muito boa Não tem recoil Será que ela é meta? Não manjo do meta do arzone Ó Eita Achamos um Um amigo da NXS Aqui Ixi Aí tinha muita gente Boa Caraca O cara pegou helicóptero No meu time Bora pegar a tag Bora pegar a tag Time Roubei a kill Tá Roubei a kill Mas o cara não deixou Pegar a tag Tá Aqui é fechado Boa 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 Vou pegar só as tags Aqui vai Aproveitar que tá de L Vamos ver se tem alguém aqui Ai Ai Fica no chão amigo Boa Parece que pelo menos O congelamento da tela Não tá mais tendo aqui No meu aparelho Porque antes Quando eu queria virar a câmera Não virava Não virava Travava Agora parece que eles arrumaram isso Só que faltou arrumar Uma das coisas mais importantes Né Otimização E o Aquecimento do aparelho Morreu amigão Morreu também Sorte que esse cara Tava um de vida Pega a tag Que que é isso Tamo amassando Respeita Já para tomar cheiro Do COD Mobile Eu vou matar um boneco E eu quero muito mostrar A textura Do boneco no chão Pera aí É que é muito frenético É difícil Eu ter tempo E eu tenho que matar O boneco no canto também Se não matar no canto E lascou Ó Ah o maluco Tá camperando Dentro do container Sai daí camper Ai vou morrer aqui Muita gente Cadê o boneco Cadê Cadê Será que aqui dá pra ver Não Olha isso aqui galera Olha aí Nossa Vem que isso aqui Tá meio normal Tem uns que fica muito Muito mais feio que isso Mas vamos pegar as tags E aí eu mostro Nossa já peguei várias tags aqui Pega mais uma Ah não deu Tentei desviar aqui Não deu não Aí Aí Aqui ó Aqui ó Pô não dá Não dá Não dá Não dá pra mostrar Os caras vêm focando Eu aqui Nossa explodi todo mundo Vamos ver Vamos ver a cara Desse aqui Não dá gente Não dá Olha o jeito que esse boneco Caiu Parece um Milinguido Ai ai Ganhamos 90 a 80 Vamos ver Quantas skills que eu fiz aqui Essa play aqui Eu acho que só tinha um bot Ou eu tô enganado Era full player Deixa eu ver Ah não Tinha dois bots lá Os dois últimos ali Aí ó Matei 38 Morri 19 É isso Que level que eu tô Vamos ver que level que eu tô Só jogando Warzone Mobile Certo Level 174 Olha isso Prestígio 3 O que nos resta É esperar E torcer Pra que Dê tudo certo No game Enquanto isso Eu irei ficar no code mobile Tá bom Então se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se você é novo E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo